Bom dia, queridos. Estamos aqui mais uma vez, dar continuidade a nossa aulinha de matemática. Na aula passada, nós estudamos divisibilidade. Espero que vocês tenham compreendido direitinho. Nós estamos trabalhando com divisão, divisores, com divisão exata, certo? Hoje nós vamos estudar os números primos. Na página 102, estudar os números primos e a fatoração de números primos, certo? Ou decomposição de números primos. Nós vamos ver agora, observe os divisores desse número. Vamos ver alguns divisores aí. Divisores de 1 vai ser igual a 1. Divisores de 2. Quem são divisores de 2? O 1 e o 2. Divisores de 3. O 1 e o 3. Divisores de 4. O 1, o 2 e o 4. Lembrando que divisores são aqueles números que nós fazemos a divisãozinha e não sobra a resta, a divisão exata, certo? Divisores de 5. Divisores de 5. O 1 e o 5. Divisores de 6. O 1, o 2, o 3 e o 6. Então, esses números aí são os números que você vai fazer a divisão e vai dar uma divisãozinha certa, ok? Divisores de 7. O 1 e o 7. Divisores de 8. O 1, o 2, o 4 e o 8. Divisores de 9. O 1, o 3 e o 9. Divisores de 10. O 1, o 2, o 5 e o 9. Observe todos os números. O 1 é divisor de todo número, como eu já expliquei na aula passada, certo? Todo o 1 é divisor de todo número. E vocês observaram aí que tem números que só tem dois divisores, que é o 1 e o próprio número, certo? Então, observe aqui. Os números 2, o 3, o 5 e o 7 só tem dois divisores. O 1 e eles mesmo. Então, eles são chamados números primos. Então, os números que só tem dois divisores são chamados de números primos, compreenderam? E os números 4, 6, 8, 9 e 10. Eles possuem mais de dois divisores. Tem alguns que possuem 3, outros que possuem 4 ou mais, certo? Esses números são chamados de números compostos. Então, os números primos são aqueles que só tem dois divisores. O 1 e ele mesmo. E os números compostos são aqueles que tem mais de dois divisores, ok? Então, entenderam, compreenderam direitinho? Então, o número 1 tem apenas um divisor. Portanto, não é primo nem composto. Então, o número 1 fica fora da regrinha dos números primos e compostos, ok? Nós vamos aprender agora decomposição em fatores primos. Observe aí algumas maneiras de escrever o número 30 em um produto cujos fatores são todos números primos. Então, nós vamos fazer aí. O que são fatores? São os números que nós podemos multiplicar. São os fatores da multiplicação, multiplicando e multiplicador, que também você já conhece que são fatores. Vamos ver. Aí nós temos o número 30, você dividiu por 2. 2 vezes... 30 dividido por 2 deu quanto? 15. 2 vezes 15 é igual a 30. Aí, eu vou repetir o número 2, que é o número primo, que já é o fator primo. E vou dividir o 15. 15 dá pra dividir por quanto? Por 3, certo? Ou então por 5. Vamos dividir por 3. 3 fica 3. 15 é igual a 3 vezes 5. Então, aí nós encontramos 3 fatores de 30, que são 2 vezes 3 vezes 5, que são fatores de 30. Temos outras maneiras de encontrar os fatores de 30 aí. Segundo exemplo, 30 eu posso dividir por 3, que é o número primo. Observando que nós estamos fazendo divisão pelos números primos, certo? Os números primos começam com... são aqueles que só têm dois divisores. O número 2 é o menor número primo, certo? E só tem ele que é par. Os outros todos são ímpares, tudo bem? Então, vamos ver. 30 dividido por 3 dá 10. 3 vezes 10, 30. Então, o 3 já é número primo. Vou repetir e deixar o 3 aí. Agora, eu vou dividir o 10. Quais são os fatores de 10? 10 dividido por 2 dá 5, que é 2 vezes 5. Então, outra maneira de dividir, de encontrar os fatores de 30. Ficou 3 vezes 2, vezes 5, certo? Temos uma terceira maneira aí de encontrar os fatores primos, o número 30. 30 dividido por 5 dá 6. Vamos lá para a tabuadinha. 3 vezes 5, 5 vezes 6, 30. O 5 já é um fator primo, mas o 6 não é. Então, vou dividir 6 por 2. 2 vezes 3, 6. Então, 5 vezes 2, vezes 3. Nós descobrimos o quê? Os fatores primos de 30. Observe aí, 30 é igual a 2 vezes 3, vezes 5, que é igual a 3, vezes 2, vezes 5, e que é igual a 5, vezes 2, vezes 3. Perceba, então, que independente da ordem, os fatores são os mesmos nas três expressões que escrevemos. Por isso, podemos dizer que a decomposição de um número em fatores primos é única, certo? Então, nós podemos ver que a decomposição dos fatores primos deu o mesmo número, 2, 3 e 5, independente da situação que eles estão, ou da posição. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. 40 e vamos descobrir os fatores de 40. 40, vamos descobrir dois fatores de 40. 40 dividido por 2, vai ser o quê? Vai dar quanto? 20. 2 vezes 20 são 40. Então, já descobri um fator primo de 40, que é o 2, que ele é divisível por 2. Vou repetir esse fator e vou encontrar os fatores de 20. Então, vamos encontrar os fatores de 20 agora. 20 dá para dividir por 2, certo? Porque, repá, vai ser 10. 2 vezes 10, que é igual a 20. Então, eu encontrei mais dois fatores de 40. Vamos repetir nos fatores. 2 vezes 2, vezes 2. Agora, nós vamos encontrar os fatores de 10. Quais são os números que nós vamos dividir? 10 dividido por 2 dá quanto? Então, vai ser 2 vezes 5. Eu encontrei os fatores de 40. Então, esses números, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 5, são os fatores de 40. Então, nós fizemos aqui a decomposição em fatores primo do número 40, certo? Nós podemos fazer também a decomposição em forma de divisão, certo? Divisão vertical. 40 dividido por 2. Quanto é que vai ser? 20. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 5 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Terminamos a fatoração. Observe que os fatores que nós encontramos foram os mesmos que eu já encontrei aqui, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. Que quando eu somo, quando eu multiplico esses números, eu vou encontrar o total 40. 2 vezes 2, vezes 4, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. Então, esses números aqui, esses fatores, são os fatores de 40. Nessa decomposição aqui, nós encontramos a decomposição dos fatores primos, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Agora, vou explicar um pouquinho para vocês a atividade. Aí, nós temos para vocês pintar os quadradinhos na página 103. Temos 3 questões para vocês encontrarem os números primos, pintar os números primos e responder a atividade, tá certo? E vou colocar também uma tabela com os números primos menores do que 100, que é para facilitar vocês responder essa atividade da página 103, tudo bem? Então, nós estudamos aí os números primos e os números compostos. Números primos são os números que só tem dois divisores, o 1 e o próprio número. E os números compostos são os números que tem de 3 a mais, né? Ou mais de 3 divisores, ou mais de 2 divisores, tá certo? Então, nós vimos aí, quando você estudou os divisores, nós trabalhamos com divisão exata e vamos continuar estudando com divisão exata. Quais são as divisões exatas que nós vimos? Aquela divisãozinha que termina com 0. Por isso, estude a regra de visibilidade, que vai facilitar você fazer divisão e continuar aprendendo o nosso assunto de números primos, números compostos e os assuntos que nós vamos estar estudando. Na próxima aula amanhã, nós vamos dar continuidade, vou ensinar mais um pouquinho sobre a decomposição de números primos, tá certo? Então, beijo, bom dia e até amanhã!